E aí pessoal, beleza gente? Bom, estou aqui de volta, certo? E bom, então eu estou aqui na página da Steam, né? Aqui no Scott, né? Scott Cauta, desenvolvedor. E aí postou essa notícia ontem, mas eu vou falar disso de uma outra coisa agora, certo? Que eu fiz de um vídeo passado sobre o livro de Financial Fries, né? Que está chegando. E ontem ele atualizou o status de que o título oficial do livro vai ser revelado no dia 15. Ou seja, hoje, hoje mesmo dia 15, Scott mudou aqui o Scott Games, certo? E como podemos ver aqui agora, agora não é mais Five Nights of Fries, The Untold Story. Mas sim, Five Nights of Fries, The Silver Eyes, ou Olhos Prateados. O que isso leva a crer? Que talvez Olhos Prateados pode significar, não os olhos dos animatrões, mas sim, os olhos dos animatrões são dos endoesqueletos. Então, já dá pra perceber que Olhos Prateados pode ter alguma influência com os endoesqueletos dos animatrões. Porque todos os animatrões, né? De Final Fantasy 1, Freddy, Bonnie, Sheik e Foxy, tem um endoesqueleto dentro da fantasia. E falando de Bonnie, Sheik e Foxy, como vocês podem ver aqui abaixo, ali na imagem, ali perto da árvore, lá no fundo da capa, né? Bem ali na árvore, você pode ver cinco pontinhos, certo? Cinco pontinhos vermelhos, que são nada mais nada menos que os olhos de Bonnie, Sheik e Foxy. O que pode significar que são os olhos dos endoesqueletos, desses quatro animatrões, né? Do primeiro jogo da franquia de Final Fantasy 1, que estão com os olhos acesos. Bem macabros. Bom, pessoal, então é isso. Título oficial, né? Do livro de Final Fantasy 1, Final Fantasy 1, The Silver Eyes, ou Os Olhos Prateados. O lançamento ainda é dia 22 de dezembro, certo? Três dias antes do Natal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra ajudar, certo? Por favor. Comente aí se você acha que esses olhos prateados têm alguma relação, sim, com os endoesqueletos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, certo? Fãs de Final Fantasy 1. Redes sociais na descrição. Facebook, Twitter e Steam. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. E fui!